Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, um abraço, né? Ou boa noite também, independente da hora que vocês vão ver esse vídeo, tá? Quero deixar meus sinceros agradecimentos a todos que viram o vídeo ali, da situação ali, né? E comentou. Então, é o tão negócio, vamos mandar um abraço aí, tá? Pro Ilso, o Ilso Espírito Santo, né? O Cunha, Alfredo Schurer, Luiz Adriano. Luiz Adriano, na hora que ele viu o vídeo, ele chegou até a ligar. Falou, Jota, não foi, tá até o comentário dele, tá aí no canal de vídeo, ele falou, não foi um ou dois rádios que você fez DDS pra mim, você fez acho que um 7, 8 aí, que eu nem lembro. E todos eles eu falei pra você ficar com a peça, ele chegou até a brigar comigo quando eu mandava as peças pra ele, né? Falou, não, fica aí. Bom, é outro negócio, entendeu? Entendeu? Geralmente a gente negocia a peça, dá um desconto, né? Mas as pessoas não sabem o que falam. Teve muitos colegas aqui, não, Jotinho, esquenta a cabeça com isso. Não, não, não é esquentar a cabeça igual eu falei, né? Pode falar tudo quanto é coisa da gente, pode não gostar tanto do serviço, cara, mas, né, colocar o seu nome assim, numa situação meio a... né, eu não sei nem porque o cara teve aquela ideia de fazer aquele comentário infeliz ali, né? Gerando dúvida aí entre não só eu quanto os outros técnicos também, entendeu? Então foi igual o que tu falou assim, que técnicos são oportunistas, né? Porra, então por que manda rádio pra técnico? Não manda, mas só fica pedindo esqueminha toda hora pra técnico. Ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Depois, né, fala que técnico cobra caro, vai lá pedir. O que o pessoal precisa parar é de passar dica pra esse tipo de público que não quer gastar, quer fazer em casa, entendeu? Porque esse mesmo pessoal que não quer gastar, quer fazer em casa, é o primeiro a ir lá falar que, não, eu fiz aqui mesmo, tá, louco? Mas dá pra técnico cobrar tanto aí. Então, cara, estuda e vai aprender o que a gente aprendeu, tá? É, o Luiz Adriano, né, um abraço pro Luiz Adriano. Muito obrigado, Luiz. Você é parceirão, não tem o que falar, né, cara? Então, a gente troca ideia, tanto eu, o Schuller, o Bazuca, é outro pessoal que, às vezes, não tem nada a ver com o serviço aqui. Coisa da vida da gente. Então, isso que é bom, uma amizade, familiarizar, não ficar só preocupado porque tem rádio, porque, cara, rádio, pra quem mexe, enjoa, entendeu? E o Eduardo Silva, Silva, ó, Silva Alves Santos, é da família, hein? Obrigado, Eduardo, pelas palavras, tá? É, o Júlio Ferreira, o Julião, ei, Julião, um abraço aí, Maísa Bicho, tá? O Glauco Vasconcelo, é, Gusto Glan, é, o Gladston, o William Coutinho, né, o Júlio César Luiz Fernando, né? O, ó, o Carlos Pilha, Carlos Pilha, um abraço aí, Carlos Pilha, grande tatuador, cara manja, hein, cara, só serviço top, entendeu? Um abraço aí, Carlos, ó, saudade de você aí, vai terminar então aqui daí, Leandro Campesato, né? O Maza, Paulo Rossi, olha só, Paulo Rossi, Jefferson Machado, Paulo Rossi. Paulo Rossi, pra quem não conhece, ele é uma pessoa que já foi técnico, das antigas, técnico, raiz, um cara que tem totalmente o meu respeito, que um dia, ele já chegou a criticar, servido, sumeu. Só que como a gente tem, como se diz, humildade, graças a Deus, sempre aprendi de ter isso, essa humildade, e saber trocar ideia com as pessoas, eu cheguei nele. Ô, Paulo, mas o que que tá de errado? Entendeu? Se eu fosse criticar ele, porque ele fez uma crítica construtiva ali pra mim, nós seria inimigo, hoje nós somos amigos, cara, e ele participava. Paulo, obrigado mesmo de coração, tá? Você não sabe o tanto que a vossa senhoria, né, a estima que eu tenho por vossa senhoria. Sempre falo, acho que eu falei pro Alex, da Alex Del sobre você esses dias aí, né? Tava conversando, né? Falo muito de você, você pode até achar que não. Entendeu? Então, Paulo Rossi, né, ele é um cara que sempre esteve comigo, sempre esteve do meu lado. Já me passou várias dicas, tem até serviços aí que eu fiz que... Ele é um técnico raiz, gente. Entendeu? É esses técnicos, né, hoje ele não trabalha mais, tá cegado, nem quer... Acho que nem quer saber desses rolos mais, né? Entendeu? Cara, mas é um cara que me deu total atenção, apoio, cara, muita coisa, muita coisa, porque eu falo, eu sou um eterno aprendiz. Entendeu? O pior burro é aquele que se acha um inteligentão, que não quer aprender... Ah, eu já sei, não quer aprender nada, né? Não dá oportunidade pra aderir, absorver novos conhecimentos. Então, o Paulo chegou ali, né? Primeiro ele me deu uma paulada. Eu me pôs no meu lugar, falei, pode ser que ele tá com a razão. Fui lá, conversei e tal, e depois disso nós criamos amizade, ele me deu dica, me ensinou a quebrar queixo de cobra 150, que eu nem sabia mexer na que estreia com o Rafael, uns rádios mais antigos, o cara... É igual eu falei, é a raiz, o cara entende, tem o conhecimento, né? Como se diz, muitos técnicos têm o conhecimento bem superior ao meu, por isso que eu falo, faço muito serviço, pessoal gosta do meu serviço, muito obrigado, Deus abençoe cada um, mas, é que eu falo, existe pessoa que você tem que... Opa, benção, esse é o cara, entendeu? É igual eu falo, tem um técnico bom aí que eu tiro o chapéu mesmo, Paulo Rossi é um... O Josué, na área dele ali, né? Lionel, os caras que manja, né? Cada um tem sua área, não é tudo a mesma coisa, entendeu? Mas, né, o Alex, então, enfim... Bom, eu agradeço de coração mesmo, e eu só, né, rebati o comentário, porque é igual eu falei, a mentira, a gente já tá vendo isso até na televisão, né? Mentira é gatinha, quer dizer, a verdade é gatinha, a mentira é boa, e deixa esses caras falarem o que quer, cara, quando eu vier aí, pô, não, não vou mandar nada lá pro Jotinho, não, ele tira a peça, ele não sei o que tem, cara, pelo amor de Deus, não preciso disso. É igual eu falei, ó, minhas coisas é tudo humilde aí, eu sinto orgulho de que... Ai, por que você não substitua? Ah, por que você não põe outra coisa aí? Não coloco, por quê? Porque o que eu tenho aqui, né, vocês podem até achar que não. Essas porcariazinhas que eu tenho aqui, ó, esses equipamentos que eu tenho aqui, gerador de RF ainda do tempo desagaia, valvulado, cara, é o que tem me dado grandes resultados. Já comprei coisa nova e não tive, né, qualidade de serviço. Então, eu voltei pra minhas antiguidades aqui, algumas coisas foi até eu que fiz mesmo aqui, tá? E funciona muito bem, tá? Inclusive isso aqui, ó, olha só que... Tá enroscado aqui. O que acontece? Isso aqui, ó, um VU, uma ponta de... né, um... um resto de um sugador, uma pontinha, capacitor, de outro detector. O que é isso aqui? Pra mim, pegar micro sinais de potência, pescar sinal, então ele vai oscilar o... né, a gente vai ver a intensidade. Então, isso é um pescador, falejador de RF, coisa e tal. Foi feito pelas minhas próprias mãos. Gosto. Não foi eu o idealizador, só modifiquei algumas coisas que eu achei que ficaria melhor, mas já era uma coisa que já tinha no Google, peguei, vi, achei legal e fiz. Enfim. Teve outro cara, que ele fez um outro comentário ali sobre PLL. O que eu fiz mais chateado, sabe o que que é? Eu, é igual eu tô falando, aprender ali com o Paulo Rossi da vida, com o Xandão, com o Alex, com o Ivo Muniz, é uma coisa. Os caras estão superiores a mim, e isso a gente tem que reconhecer, né, Lionel, enfim, cada um com as suas técnicas, a gente troca ideia pra aprender alguma coisa, absorve alguma coisa, entendeu? Então, deixa eu procurar aqui que eu já mostro pra vocês. Então tem algumas coisas que, como se desse pouco, a gente tem que ouvir o que tá certo, o que tá errado, o que eles vão dar dicas, por quê? Ali tem ideia, tem fundamento do que tá falando, entendeu? Vai ter uns caras que, cara, não sabe nada, não entende porcaria nenhuma, quer se passar por, por, um técnico, pica da galáxia, mas só que você nem sabe, nunca viu. Pra começar, eu vou tá mostrando aqui, ó, ó, pra vocês verem que não é mentira, ó. Cara, é o que eu falo, não tem nada pra fazer, fica quietinho, ó, só o fato de dessoldar sem proteção anti-estática, indica que 70% do lote tá, foi danificado. Sem form, olha só, sem form, antes de eu usar um ferro de solda e tocar em componente eletrônico. Olha só as coisas que o cara me fala, entendeu? Pra mim, me informar. Pra começar, eu quero que vocês, vocês vejam o, aqui, ó, olha só, sabe o que que é isso? Um feicão, cara. Nem, nem pra ter atitude de homem, essa pessoa não tem, entendeu? Quer ir lá da paulada sem saber. Meu amigo, eu vou te falar pra você, PLL não é EPROM, tá? Ainda tem muitos, mesmo assim, tem muitos EPROM que pode tocar nele normal, tá bom? Então se você fala pra mim que eu não posso colocar um ferro de solda pra tirar um PLL, depois você fala como é que você faz. Se você tiver coragem, o espaço tá dado aí que eu, eu vou tá te explicando, tá? Aqui. Pegue um rádio só pra fazer um teste. Em 1900 e bolinha, acho que você nem era nascido, que pelas suas atitudes você deve ser um moleque, entendeu? Eu já trabalhava com eletrônico e com os melhores, né? Foi, como se diz, foi primeiramente eu entrei em trabalho como quebra-rola, entendeu? Como se diz. Palmo andado, aí você vai aprendendo, adquirindo experiência e tal, agora eu tô apto pra mexer em alguma coisa, entendeu? Vamos lá. Você falar que tem que usar pra tirar o PLL, então cobra, e falar que danifica só de tirar, de colocar a mão, eu vou pegar o PLL aqui, ó. Vou pegar aqui na caixinha. Ó, o PLL. MB 8719, tá? Ó, ó, vou esfregar ele aqui, ó, tá? Ó, na mão. Queimou o PLL, né? Larga o mão do seu otário, rapaz, que o vendedor de certo vai vestir a roupa da NASA pra ir lá pegar um PLL e servir o cliente quando eu tinha essas peças no mercado pra vender, né? Nova. Ah, mas eu tô falando quando tira do rádio. Quando tira do rádio, não é que queimou o PLL, foi vacilo, encostou uma perninha no outro, ou ferro de solda quente, ou tá tirando com o rádio ligado. Primeiramente, meu amigo, roupa muito estática, pulseirinha, isso é coisa de técnico Nutella. Entendeu? Não tem nada a ver com técnico de, 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 transceptor. Ah, mas tava falando tem, não sei o que, cara, Nutellinha, pra mostrar serviço. Bancada de técnico é suja de, de, de solda, de não sei o que tem, aquela bagunça, e esses aí são os técnicos. Ah, é a bancadinha limpinha que não sei o que tem que ser. A minha eu deixo limpa porque a gente precisa fazer vídeo. Entendeu? Mas, é, é que não sei o que tem, equipamento de, de, de alta tecnologia, cara, equipamento é bom, é bem vindo. Só que funciona assim, você não dá conta do serviço, perda. Bom, turma, vamos continuar aqui o, o vídeo aqui, eu nem sei de onde eu parei, pra ajudar, né, fazendo o vídeo aqui. Ah, a câmera acabou a bateria. Então, vamos lá. Peguei um rádio aqui, aleatório, tá, pra mostrar aí, eu já deixei ele aqui, é, um rádio que tem PLL, MB8719, né, e mostrar pro, pro, pro rapaz aí, né, que falou, quem não sei o que, blá blá blá. Cara, é o seguinte, funciona assim, ó, só pra te ensinar, pra você, que você não precisa de luvinha distática. Todo o aparelho, ó, o aparelho tá ligado, correto? Olha só, o que que eu faria aqui? Né, desligaria, e vamos lá, sacar o PLL. Meteu o ferrão de solda aqui, como você falou, errado, vai queimar o PLL mesmo. Por que que vai queimar o PLL? Só por causa disso aqui, ó, ó, nada ligado, ó, só por causa disso aqui, presta bem atenção aí, ó, viu? Carga, é, carga de energia armazenada, nos capacitores. Aqui, agora ele não faz mais isso, descarreguei o capacitor. Mas você quer fazer uma coisa mais segura, tá? Faz igual aquele pessoal que reseta a moto de cá, pega um metalzinho, alguma coisa, vem aqui no capacitor, ó, ó, de entrada, fecha a curta aqui do positivo e negativo, sem tá ligado, tá? Deixa, segura aqui um tempo aqui, vai descarregar todo o sistema de carga armazenada da placa do rádio. Então, meu amigo, é assim, se você não sabia essa técnica, se você acha que é somente pulseirinha antistática no braço aqui, resolve, não, aprende do modo simples, fácil, modo raiz, tá? Não, nada de Nutelice. Quando você for ensinar aí, de hoje pra diante, você ensina, porque nós já tá na geração Nutella. Vamos lá, de novo? Vou tá mostrando aqui, tá? Ó, rádio ligado, correto? Esse rádio aí tá com um mau contatozinho aqui nessa chavinha aqui, ó, eu não sei se dá pra vocês verem, certo? Rádio ligado, correto? Então, vamos lá. Desliguei o rádio, ó, desliguei o rádio. A primeira coisa que o pessoal já vai, tirou o rádio da, da, da energia, é mexer no rádio. Todos os rádios eu faço isso, tá? Fiz isso aí, depois eu faço isso aqui, ó, presta bem atenção, nada ligado, nenhum contato de energia, tá aí, ó, ó, e aí que aí o rádio acendeu? Isso significa que a gente queima energia, e a única coisa que queima o PLL, entendeu? É curto no PLL, ou quando altera a tensão aí, vamos supor, esse aqui não tem, mas geralmente do MB, 3756, entendeu? PLL vinha acima do, dos 8 volts ali, até 9 volts ali, tem PLL que segura a onda ali, mas acima de sergio é prejudicial, valeu? E é isso aí, deixa eu dar uma olhada aqui, outra coisa também, tá? Que eu achei bem bacana, o cara comentou aqui, deixa eu lembrar quem que é, pá, 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 hum, é, William Coutinho, bora fazer vídeo, para que possamos te ver, os melhores vídeos, são sempre de forma de olho no olho, ó William, eu sou feio pra caramba, velho, mas é verdade, né, olho no olho, mas se você quer me ver, eu vou te mostrar pra você quem que eu sou, tá? Só não vai rir de mim não, que eu sou um velho e feio, tá? Tá bom? Tamo aqui, e é desse jeito, geralmente não tenho que mostrar do meu, de mim, do meu rosto, né? Como você disse, eu sou feio pra caramba, não tenho que mostrar do serviço que eu tô fazendo, mas valeu, é isso aí, é olho no olho, ó, um olho ainda com carne crescida nele, não sei se é esse ou se é esse, velho enxergando mal, não consegue trabalhar se não for com o auxílio da lupa, mas tamo junto, meu irmão, então a todos aí que comentou, meus sinceros agradecimentos, como sempre, tá? Quando é dica construtiva, isso aí, eu acato sim, porque às vezes pode, eu posso estar passando batida, despercebido numa coisa que vocês estão vendo, e eu não, valeu? agora quando é pra dar paulada, meu amigo, é, eu não sei, né? Igual o cara fazer um comentário desse aí, cara, não vai comprar, entendeu? Não vai, cara, é pra aparecer, você quer pegar carona, entendeu? cara, faça por mérito próprio, né? Pra se aparecer, crescer, entendeu? Não espera nenhum humilde, ou artista, ou celebista, ou celebridade que seja, pra você querer subir nas costas, pra querer aparecer, valeu? Do mais aí, é só isso aí, galera, tudo bem? Obrigado, mais serviço na bancada, é igual eu falei, né? Olha, mostro pra vocês aqui, com orgulho, tá? Isso são frutos do meu trabalho, olha aqui, tá bom? Rádios, rádios, rádios que já estão consertados, tá bagunça, entendeu? Consertado, pra enviar aquelas caixas ali, tá? Isso aqui é os que chegou aí, que estão na fila, tem mais o outro quartinho, igual eu sempre falo, mas o outro quartinho ali é muito bagunça, que tem mais rádios lá, e é isso aí, tá? Isso, a gente só tem serviço, direto, quando você trabalha certo e honesto, tá? E igual eu falei, eu tenho um caderninho aqui, velho, deixa eu ver se eu acho ele, velho, é uns cadernos de rascunho, que eu rascunho as coisas, faço, ó, mas quem dívida, e tem uns nomes aqui, que não convém mostrar, certo? Quem tá nesse caderninho aqui, são meus clientes, se não tá disso aqui, e eu não conheço, eu não pego serviço de quem eu não conheço mais, tá? Isso aí é, é fato. Ah, mas tal fulano me indicou, me indicou, cara, hoje a gente tá tendo um sério problema, justamente com isso aí, comentários maldosos, coisa, a pessoa nem te conhece, te critica, entendeu? Eu só aceito crítica, cara, de quem me conhece, quem não me conhece, não sabe quem eu sou, isso eu falo pra todos vocês, tá? Entendeu? Não conhece, não sabe quem que você é, cara, não tem que comentar o teu nome, ah, eu não gosto dele, porque meu colega não gosta, eu não gosto dele, porque tá falando eu não gosto? Cara, você tá mais errado, e tá andando o caminho errado, é errante. Quando eu falar, às vezes, ah, o cara não é profissional, o cara não é engenheiro, cara, lembra só de uma coisa, tá? Foram necessários, eu sempre falo isso aí, porque eu acho bonito, né? Mas, tá? Mas foram necessários, exatamente, 32 engenheiros, pra construir o Titanic, sendo que, na primeira viagem afundou, com toda a instrução, com toda, design, né, que tinha ali, por pessoas capacitadas, ele afundou, tá? Arca de Noé, foi feito por um amador, que nunca tinha feito, foi e voltou, salvou todos, né? Então, a comparação tá aí, tá? Nunca humilhe alguém que, às vezes, não tem, porque tem muita gente aí, que às vezes nem estudou, e dá show em quem estudou, tá? É... Ah, mas, vou julgar pelos equipamentos, que ele tem, beleza. Quando você, o pessoal, ultimamente, ia comprar, é... Aquelas carroças, carreta, aquelas, aqueles móveis antigos, era tudo feito artesanalmente, na mão, entendeu? Meu avô fazia gaiolinha na mão, não tem uma que eu vi, até hoje, ele pegava caco de vidro, para alisar os pauzinhos, mas ficava... Você podia passar a mão no rosto, porque você não tinha uma ferpa, entendeu? Então, né? Aí, hoje, a gente vê essas indústrias, com auto, maquinária, tá? Aquilo ali, sim, é para fazer em alta escala, entendeu? O bom serviço, né? Quando é feito, nunca pergunta, o pessoal nunca pergunta, quanto gastou, e quanto tempo levou, né? Que gaste o necessário, e leve o tempo necessário, mas que seja um serviço bem feito. Então, é assim que funciona. Pega isso de lição, e vamos que vamos. Pega isso de lição.